Enquanto isso a gente conversa agora sobre uma outra ideia diferente aí, depois dos Emirados Árabes, inclusive se tornarem o primeiro país do mundo, ouvinte da Jovem Paninhos, adotar a semana com quatro dias de trabalho e de Portugal testar a ideia, chegou a vez de quem do nosso Brasil aqui experimentar como é que seria essa semana de trabalho mais curta, será que vai dar certo, será que funcionaria uma semana produtiva de quatro dias no Brasil? A gente vai conversar ao vivo com a Beatriz Frenner para entender um pouco as impressões que ela tem, porque ela está apurando essa história desde cedo. Beatriz, bom dia. Oi Rafa, bom dia para você, para o escola e para todos. É isso mesmo, o Brasil agora vai ser palco desse experimento sobre o impacto da jornada de trabalho semanal de quatro dias e não a de pelo menos cinco, em alguns momentos até seis, dependendo da categoria, que a gente já conhece há muito tempo. Essa é uma iniciativa que está sendo trazida pela organização Sem Fins Lucrativos, que é a 4 Day Week, que conduz testes globais de carga horária reduzida, implementando em empresas específicas. Eu conversei com um especialista que me explicou que alguns setores são mais favoráveis para esse tipo de atuação, como no caso de prestação de serviços, de atendimento com o público, marketing, publicidade, também áreas que envolvam principalmente a criatividade dos colaboradores. Isso porque funcionários mais descansados conseguem render mais. Pesquisas, já que foram executadas em outros países, mostram que em algumas situações as condições de trabalho e a produtividade aumentaram, ao invés de reduzir por conta de uma diminuição da jornada de trabalho. Aqui no Brasil, esse teste vai ser implementado com 180 a 100, um modelo que significa 100% do trabalho para 80% do tempo, mantendo 100% da produtividade. Então, reduz ali em um dia o prazo, a carga horária de trabalho e a produtividade precisa ser mantida, assim como a qualidade desse serviço que deve ser prestado. Eu estou aqui com o Paulo César Porto Martins, ele é doutor, PHD em psicologia clínica e da saúde e também especialista em educação empreendedora e gestão de pessoas. Então, é a pessoa certa para falar com a gente sobre isso e vai explicar como que você enxerga a chegada desse estudo aqui no Brasil. Paulo, bom dia. Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes. Eu vejo com bons olhos, eu acho que é uma tendência muito bacana, é uma tendência importante para as empresas. A empresa que começa a adotar esse modelo de benefício, ela consegue atrair os melhores colaboradores, consegue reter aqueles bons colaboradores e isso é um diferencial cada vez mais estratégico. Se eu tenho uma mão de obra qualificada e que gosta do que faz, eu sempre falo assim, que veste a camisa, eu consigo produzir mais, entregar com mais qualidade e ter menos erros e isso é extremamente importante e estratégico. O Paulo estava explicando antes para a gente também que essa relação direta entre a sensação de bem-estar do colaborador também não é só um benefício para o funcionário, mas também para o próprio empregador, que pode ter sim um serviço com maior qualidade e maior lucratividade, tendo em vista que o funcionário está se sentindo bem, está vestindo a camisa de fato, está apaixonado ali pelo trabalho e passa a atuar de uma forma diferente. Então, vira uma chave nesse sistema que a gente está acostumado aqui no Brasil, de que as pessoas são pagas pelas horas que elas trabalham. Então, o Paulo, inclusive, estava explicando isso para a gente, é uma cultura muito antiga, histórica e que deve causar até um pouco de resistência, né, doutor? Com certeza, vai gerar resistência, que é como você comentou, de maneira muito assertiva, a maioria dos empreendedores, dos empresários, estão acostumados, eu pago a hora do meu colaborador, então ele tem que trabalhar até determinada hora. Enquanto o ideal, o adequado hoje é, puxa, se eu pago X de salário é porque o meu colaborador tem que entregar Y. Se ele consegue fazer isso em menos dias da semana, por que não, né? Eu vou deixar ele mais feliz, ele produzindo às vezes até mais ainda. Então, tem que quebrar esse olhar de pagar a pessoa pela hora da vida daquela pessoa e sim pague pela produtividade. Apesar dos estudos estarem demonstrando, né, já esse benefício em muitos países, já anunciamos aqui, né, a expectativa é que tenha, sim, uma certa resistência no Brasil, principalmente por conta desse aspecto cultural, mas que ao longo dos próximos anos, quem sabe, essa tendência também não se torne uma realidade por aqui. Volto com vocês. Muito bem, obrigada, Bea, pelas informações. Realmente, quem sabe essa realidade chega por aqui, não sei se para todos os setores, né, acredito que, por exemplo, comércio não ia ter interesse, alguns setores também não, né, a escola não ia, enfim, abraçar essa causa, mas é uma ideia interessante. Eu também acho que chegou um momento da lógica de trabalho que não basta só você estar atrelado em cargo horário. Talvez faça sentido para determinadas atividades, mas para outras, e você vê até um modelo novo de gerações, de funcionários, de profissionais sendo formados, que tem interesse em trabalhar em projetos. Vai, faz aquele projeto, fecha, não quer nem a carteira assinada, vai para o próximo, fecha o outro, e aí não tem cargo horário. Você entrega o trabalho bem feito, direito e pronto, a hora que você fez, a hora que você vai voltar, não precisa ficar sentado na empresa lá, cumprindo. Para outros, não, faz sentido que você tenha essa lógica convencional, digamos assim. Olha, Rafa, inclusive o estudo britânico aponta que 71% dos funcionários tiveram redução nos sintomas do burnout, que é aquele distúrbio em que os seus níveis de estresse estão a ponto de explodir, hoje, se já não explodiram, né, e 39% dos trabalhadores se sentiram menos estressados. Vendo esses dados, parece que é uma ideia positiva, mas é como a gente disse, eu, como consumidor, não gostaria de ter apenas quatro dias para resolver minha vida, sendo que os outros três, de certa maneira, estariam sendo trabalhados, às vezes, em escala, em um regime em que você não consiga ter a facilidade ali na palma da mão. Acho que nessa loucura que a gente vive hoje, é para alguns setores esse tipo de formato. Nós não poderíamos, por exemplo, ter os quatro dias, mas os funcionários até dizem que, 15% dos funcionários dizem que não aceitariam dinheiro algum do mundo para voltar a trabalhar cinco dias por semana. Portanto, assim, quem testou aprovou. A gente fala no achismo aqui porque a gente nunca nem viveu, por exemplo, ter folga no feriado, mas é uma escolha nossa, escolha da profissão. Médicos são assim, jornalistas são assim, policiais, enfermeiros, cozinheiros, garçons, enfim, serviços essenciais se mantém dessa maneira como a gente vive hoje. Agora, ouvinte, vamos pensar também o seguinte, né, escola? Na pandemia, a gente já teve aí no Brasil que tem uma questão mais tradicional, quando a gente fala na linha de contratação de trabalho, de carteira assinada dentro das empresas, de flexibilizar um pouco aquela história de trabalhar em casa, ou home office, que algumas pessoas odiaram e outras pessoas adoraram. Algumas se sentiram trabalhando em casa o tempo todo, outras, na verdade, tiveram a impressão que estavam conseguindo administrar melhor a presença em casa com o tempo de produtividade. Então, você vê que por ali já vem essa ideia mais moderna de flexibilidade e que se adapta. Teve muita empresa que mandou voltar presencial, sentiu que assim funcionava melhor, e outras que devolveram imóveis e deixaram todo mundo. Esses dias, por exemplo... Grandes empresas, inclusive. E públicas. Eu precisei de um serviço da Receita Federal, a Receita Federal não libera uma restituição minha, que eu tô esperando com muito carinho no meu coração, o que que venha. E aí eu tava tentando acionar o departamento lá pra entender, né, se tinha alguma maneira de eu pedir pra que haja uma celeridade, depois de três anos segurando lá a minha restituição pra devolver. E aí, falaram, não, aqui todos estão em casa, não existe mais um setor, digamos assim, que você possa conversar aqui. É a ouvidoria mesmo, 0800, sei lá o quê, que eles te passam a instrução, porque todos os servidores públicos do Paraná inteiro trabalham direto das suas casas pra Receita Federal. Mas o resultado de todas essas empresas aqui, testadas, 60 empresas no Reino Unido, foi de efetividade, aumento da produtividade, ou pelo menos mantiveram os níveis de produtividade pré essa nova escala. O que a gente não pode deixar acontecer, como, por exemplo, na Receita. Tudo bem, trabalhe de casa, mas atenda o seu cliente, atenda o seu servidor, ou o seu beneficiário, né, Receita Federal, enfim, o seu contribuinte, sei lá quem que precisa. A Rafaela, atenda a Rafaela. É da Receita Federal. Mas, de fato, você precisa ter efetividade, uma cobrança. No serviço público, eu já acho que isso não funcionaria. Tenho minhas dúvidas. É, o serviço público, a gente, às vezes, já tem dificuldade de conseguir informação, dependendo, não tô falando que é o caso, né? E não estamos generalizando, que fique bem claro, tá, gente? Claro, não, tem lugares que são muito eficientes, mas, dependendo do departamento, às vezes, você tem um pouco mais de dificuldade de encontrar o horário, de encontrar a pessoa, de ficar esperando pra conseguir no telefone. Então, claro que daí, nesse caso, de prestação de serviços direto à população, com saúde, segurança, enfim, outras questões, é importante que tenha, assim, efetividade. Vamos ver, escola, se cola no Brasil aqui, essa experiência que vai começar a partir de agora. Já me candidatei, tá? Mentira, não posso. Já foi reprovado. Agora, 10h30. Não pode, tem que estar aqui comigo. como é que vai trabalhar quatro dias. Então, tá aqui comigo. A gente faz escala. Eu quero. Ah, então tá. Podemos? Ah, então, de repente. Agora eu até achei a ideia. Você preferia folgar na sexta ou na segunda? Nossa, eu acho que na segunda-feira. Eu também. Você também? Então, não vai dar boa aqui pra gente. Os ouvintes podem participar. A sexta, normalmente, sei lá. Todo mundo tá fazendo a mesma coisa, todo mundo tá descansando junto. Eu queria ter um dia exclusivo pra mim. Sei. Um dia que isso aqui é só meu, segunda-feira. Ó, o Santos Morales botou pessoalmente, sou favorável à semana de quatro dias, mas de terça a sexta. Olha lá, ele é dos nossos, folgando a famosa e pesada segunda-feira. É estilo gárfido. Também odeia segunda-feira aqui o nosso ouvinte. É, o pessoal tá dizendo aqui, o Álvaro Veronese, segundo ele, a pesquisa sobre o desempenho do prefeito foi feito dentro da própria prefeitura. Colocou ali, ironicamente, né? Na avaliação dele. É a opinião de cada uma. No resultado geral, a gente trouxe aqui o registro do levantamento em que ele aparece muito bem. Quem mais participa com a gente? Ó, o Júnior Santos. Eu quero primeiro, escola, mandar um abraço pra cada ouvinte que nesse feriado foi lá no YouTube, entrou para participar com a gente, está votando na enquete, mandando mensagem, que são os guerreiros da live do feriado nos fazendo companhia. Então, um grande abraço a todo mundo da audiência, da FM, que está sintonizado com a gente no feriado e que principalmente entrou lá no YouTube. Tem mais gente conectada do que curtida. Então, o pessoal tem que fazer o quê, Rafa? Faz o joinha pra gente, né? Estão fazendo tipo stalker, assim, só olhando. É, chega de stalker, de stalker a menta. E vamos lá, dê o joinha pra gente, o William Ramos tem que estar aqui, Elton Joseph também está. Também participando. Então, você pode mandar também pelo WhatsApp, o 41984-18071. Tem aqui mensagem do Júnior1971, nosso WhatsApp mandando bom dia. Ouvinte final de telefone 0213, o Moleda, nosso ouvinte de todas as manhãs. A minha equipe de consultoria trabalha da uma da tarde de segunda-feira, às seis horas de quinta. E a sexta é folga o time inteiro. Ó, Moleda, vamos passar um currículo aí pra você, qual que é a sua área, de repente, vamos mandar aí. Tá mandando o que ele já adotou, antes mesmo desse teste aí, uma modalidade de horários diferentes com a equipe dele. O Ditimar, eu acho que é assim que fala, disse assim, o home office também acaba prejudicando as pessoas, viu? O isolamento, pra quem estava acostumado na muvuca, faz mal. Eu conheço alguns amigos, alguns colegas, que fizeram o home office e não viam a hora de voltar à convivência, ao dia a dia. porque realmente, a sua gestação foi no meio da pandemia? A minha gestação foi no meio da pandemia, eu fiquei no Jornal da Manhã, porque não existia determinação, deixa eu deixar bem claro aqui, né, que a RIC colocou todos os protocolos de segurança pra eu trabalhar com grande tranquilidade, tava com o Paulo Martins e o Marco Souza na bancada, foram instaladas lá todos os equipamentos, distanciamento, né, todo mundo com muito cuidado, mas rádio não tem como fazer de máscara, né, gente? Não tem coisa que não tem como, né, se alimentar, falar no ar, então dava. Então a gente tinha que tirar e a época não tinha vacinação ainda pra, acho que, né, acho que o Paulo e o Marco mais novos do que eu e eu grávida também não tinha no momento, então a gente apresentou o jornal, eu acho que eu fui até uns 5, 6 meses, aí veio a portaria do Ministério da Saúde pra ir pra casa e o Marco e o Paulo sabem que eu saí de bico, eu não queria ir. Então, é isso que eu digo, porque tem pessoas que foram e o home office não foi uma coisa benéfica, ou pelo menos não foi uma experiência positiva, não tô dizendo que foi benéfico, foi benéfico pra você terminar a tua gestação em tranquilidade, em paz, em um momento em que a gente tava vivendo uma instabilidade emocional e de saúde pública. Mas, realmente, eu não conseguiria me imaginar trabalhando em casa. Mas, só pra fazer um parênteses, tá, não era pego o microfone do ar, não é? Porque, assim, era o único contato social que eu tinha, a gente dava risada de manhã, tomava café juntos. E é muito boa saudade. Porque meus pais eram idosos, estavam isolados em casa sem vacina, né, porque é a opção da minha família é tomar vacina. No caso, a minha irmã tava isolada em Florianópolis com a minha sobrinha, o resto da minha família isolada em São Paulo, o resto do Rio. Então, eu ficava grávida, muito sozinha. Porque o pai da criança trabalhava com questão de hospital. Trabalha, até hoje, com questão de hospital. Então, a gente não podia ter muito contato. Porque, inclusive, tinha um alerta muito grande de risco pra gestão. Então, era o único momento que eu tinha, assim, uma rodinha do café pra falar, assim, uma abobrinha de ar, dar uma risada, tomar aquele cafezinho e tal. Usar o megafone ali. Usar o megafone ali no camarim, enfim.